Beleza pessoal, galerinha! Aqui quem está ao meu lado, ela, a Smanfetti. Não percam, após a vinheta, vai estar o vídeo completo da troca dos retentores da suspensão dianteira. Eu tinha falado para vocês que ela ia para a oficina, que estava com vazamento aqui nas bengalas dos retentores e onde na oficina foi trocado, foi desmontada a dianteira da moto e foi trocado os retentores da suspensão dianteira. E trocado o óleo. Então, vídeo completo após a vinheta. E não esqueçam, se inscreva, compartilhe no canal para ver muito mais vídeos, conteúdos sobre esta grande máquina e outras e outras motos. Beleza, galerinha? Então, imperdível, viu? O vídeo está quentinho, quentinho. Após a vinheta, é só assistir vídeo completo. Chegou a hora, vamos ver a montagem do Race aí, o Fernando Race está parado aí. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Ferramental é ferramental, né, Fernando? Sim. Aí a ferramenta já tem todos os kits específicos para montagem das suspensões. Ferramental é ferramenta. Vamos lá. Vamos lá. A outra já está ali esperando a luz dela. Fala meu amigo, tudo bom? Tudo bom meu amigo? Tá. Bom pessoal, continuando aqui, a segunda bengala já foi montada os retentores, aqui embaixo. O guarda-poio agora é a montagem da parte superior. Colocação do óleo. E ali ferramental, olha. O homem é o homem, não é? Vamos lá. Aí vai lá, aproveita, coloca a quantidade de ml e depois tem que medir a distância que fica do nível do óleo. Tanto é pelos ml de óleo, quanto é pela distância. E esta ferramentazinha aqui, ela remove o excesso de óleo mediante ao que o manual pede a distância, né? Que é tanto pela quantidade, quanto pela altura que o nível do óleo fica aqui na bengala. Então, já já a gente vai mostrar para vocês qual é o procedimento correto aí de alinhamento de óleo. Primeiro, ele colocou óleo com a quantidade certa. É o Fernando Racing. É nóis. Pingala zero. Retentou zero. Guarda-poio zero. Zero bala. Ficou zero, né? Depois da sua intervenção cirúrgica. Tem que ficar, né? Ou fica, ou fica, né? 115, né? Uhum. 115. 115, pessoal. É a distância do nível do óleo. Vamos supor que o óleo está aqui, a distância da face até a borda do equipamento. Então, essa ferramentazinha, ele calcula a distância ali nela e já põe aqui e suga o excedente. É interessante. É interessante. Tá vendo aí? Ela sugou o excedente que estava a mais. Show! Aí vem com... Esse é o... Cartucho. Cartucho. É onde está o segredo aí, né? Oi? Aí é onde está o segredo, né? Aqui é onde está o segredo. E aqui, pessoal, tem que ter mais uma ferramenta onde coloca nesse... Poucos mecânicos têm essa ferramenta aqui. E aí, rosquei esse extravado na bengala lá embaixo. Ele vai absorvendo internamente o óleo, né? É, ele vai passando para dentro um pouco, né? Esse cartucho vai lá no fundo. E esses parafusinhos aqui é a regulagem do retorno da suspensão ou da ação? Ação e... Ação e retorno. É. E o de cara de baixo é a pressão da mola? Pressão da mola. Você vai deixar a original ou vai deixar no meio? Vamos deixar a regulagem para o piloto, né? Você é o profissional das suspensões, Fernando. Você é quem diz aí o que é que deve ficar aí. Regular para o piloto. Para o piloto, né? É. E se o piloto não for muito piloto? Aí vai ter que... Vai ter que apender na marra, né? Fazer um forço, o piloto. Segura aqui. Consegue aí? Consegue. Vai dar o tórico, pessoal. Segurou? Tá. Mais? Não. É excesso. Feito isso, a pecinha já está rosqueada lá embaixo na parte inferior do tubo cromado, né? E esse tubo anodizado vai vir a cabecinha aqui em cima. Ele sobe o tubo e... É onde rosquei esta... Cabeça superior. E a bengala está pronta. Que essa nossa aqui, pessoal, ela já tem a... Ela já é feito o projeto de alumínio, já para não planificar nenhuma das peças do mostrador, né, Fernando? É, já tem uma função de... A função dela é já... É alumínio... É... Náutico, né? Aeronáutico. Aeronáutico. Ela tem outra parte para desmontar e montar o amortizador. São os mordentes. Naseiros, né? Para diminuir o tamanho do mordente. Vem todos esses kits aqui da... Para a função dela e essa amostra giratória. Vai, Reis. O que foi aberto e o que foi desmontado. E isso aí, como o Fernando falou, não dá aquele aperto, não. É um aperto normal, básico de coisar. E agora vamos lá na moto e montar na moto. E agora vamos lá naitä. E agora vamos lá ! Obrigado.